Não existe mais surpresa, não existe mais teoria, porque se você fala uma teoria imediatamente, não, mas o fulano falou que tá o jogo que vai sair, então tipo, cala a boca, que você não sabe de nada, quem sabe é o fulano. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, né, já que a gente tá falando do seu currículo aqui de jornalista, você pode me esclarecer uma coisa? Rumor é notícia? Eu acho que no jornalismo de games a gente tem isso mais fácil e mais claro, porque a gente depende do jogo. O jogo, ele é uma mídia, né, então ele sai, ele é anunciado, ele é divulgado e ele é lançado. Quando a gente fala de outras coisas, a gente nem sempre tem confirmações oficiais, né, mas eu acho que, assim, o que é a minha crítica, a minha grande crítica à forma como é feito... Até uma coisa que o Eduardo Yagami falou ali, eu acho que define bem, o rumor, ele tá mais pra uma novidade, e olha lá... Um update, né, na verdade... É, tá mais pra um update, uma tendência, uma perspectiva, quem sabe, do que pra uma notícia, é porque a gente, como jornalista, a gente tem o dever de checar as coisas. A gente tem que... porque a linha, né, hoje isso é o papo e a tristeza do momento, a linha entre informar e desinformar, ela é muito tênue, ela é muito próxima. E o que eu acho que existe com relação aos rumores, além, fora da confusão de rumor e vazamento, que aí é uma outra questão, e é uma questão de terminologia... E que daqui a pouco vem aí também, a gente vai falar... É, a gente pode falar, até uma coisa que eu tava falando pra Moni, assim, tipo, ninguém tem obrigação de saber essas coisas, não. Vocês do chat, por exemplo... Mas criador de conteúdo tem, acabou. As pessoas... exatamente, as pessoas têm que ter uma responsabilidade com o conteúdo que elas publicam. E é aí que tá pra mim o grande negócio da cultura dos insiders, que estragou muita coisa aí, e que é o que eu cito um pouco quando se fala, quando eu falei ali atrás sobre ter uma estrutura e ter uma máquina. Funciona assim. Você tem um rumor. Vamos tirar do Dusky Golem. Porque hoje, assim, às vezes aparece um cara X no 4chan, que é um fórum anônimo, onde literalmente qualquer pessoa pode postar qualquer coisa. Eu vou lá, inclusive, quando você tá falando, vou lá postar. É. É, não, eu posso literalmente postar agora, durante essa live, um rumor de Resident Evil no 4chan, e ninguém vai saber que sou eu inventando e que isso às vezes vira notícia, sabe? Recentemente aconteceu com um insider. É, um insider, né? O pessoal da Nintendo deu credibilidade pra um insider. O nome dele era Abacaxi. Era um nome assim. Era um cara que, tipo, ele criou uma conta e publicou uma parada. E aí as pessoas deram credibilidade pra isso, sabe? Não era um jornalista falando, porque você tem jornalista que disparam rumores e que vazam informações de vez em quando. Não era um insider que as pessoas conheciam e que tinha um histórico, tipo é o caso do Dusky Golem. Independente do histórico dele ser negativo ou positivo, ele tem um histórico. A gente já vai entrar nisso também. Então, acalme-se. Era um aleatório. E aí, o que que acontece? Que eu acho que é o grande negócio que me dá um pouco de gastura. O site publica, deixa um site, um criador de conteúdo, quem quer que seja, um dono de perfil, publica, deixa muito claro que aquilo é um rumor, porque isso é o que deve ser feito mesmo, ó. Isso aqui é uma informação que não foi confirmada. Isso aqui é uma coisa que ainda não foi falado oficialmente. Mas, existe um vazio de responsabilidade sobre aquele conteúdo. Porque a abordagem que é dada é a seguinte, ó, tá aqui o rumor. Se você acreditar que é verdade, o problema é seu, porque a gente falou que é rumor. Se for mentira, a gente avisou que poderia ser mentira. Se for verdade, você leu aqui primeiro. Exatamente. E é aí que tá o ponto. Então, qualquer coisa é publicada sem checagem. Isso é uma coisa também que a gente pode falar depois, porque muitas dessas coisas, às vezes, elas nem podem. Você não tem nem aonde checar quando você fala de um... Quando você fala de um Resident Evil que ainda não foi lançado, a gente não tem aonde checar. A única coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é falar com a Capcom. E a Capcom, obviamente, vai responder o famoso nada comentário. Sim. Gente, toda vez... Eu vou olhar e falar, puta, por favor, agora, não, vamos te confirmar, então. Ele não vai falar isso, sabe? Eu já tive casos, é... Casos nesses tempos de Resident Evil, de, por exemplo, de alguém vazar alguma coisa pra mim, um dublador numa entrevista, ou eu localizar alguma coisa, qualquer que seja, e aí eu falar com a Capcom. E, assim, o negócio está confirmado. Eu chequei, eu tenho a fonte, está aqui, está confirmado. E a Capcom falar, não, não vou comentar. E tá tudo bem. É a postura dela, ela tem a programação dela pra fazer as coisas. Tá tudo bem. O que eu acho ruim é não fazer o nenhum mínimo, sabe? Porque você consegue checar certas coisas. Você consegue checar a credibilidade daquela pessoa que está falando. Você consegue checar quando a conta foi criada, aonde foi dito, como foi dito, Até que ponto, aí você entra numa coisa um pouco mais... Não é bem lúdica a palavra. Mas, assim, isso faz sentido com o que está acontecendo? Faz sentido a Nintendo lançar um Switch mais potente e fragmentar a comunidade campeã que ela tem, líder de vendas, ao meio? Faz sentido a Capcom lançar quatro jogos da série em um mesmo ano? E aí você entende, porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo em que é feita a decisão de publicar, Pode ser feita a decisão de não publicar também, sabe? E eu já tive também na minha carreira, principalmente trabalhando em segurança digital, Se tiver alguém aí que é desenvolvedor de software, enfim, que trabalha com isso também, Tipo, tem muito cara que manda supostos relatos de falhas de segurança para o jornalista de segurança digital Porque ele quer o nome dele num veículo de respeito, porque isso vai trazer cliente, enfim, né? Isso vai trazer uma certa credibilidade para ele. O cara manda umas coisas furadas. Então, da mesma forma que você tem a decisão de publicar, você pode ter a decisão de não publicar. E eu já sentei com o meu editor várias vezes e falei, não, isso aqui não tem validade nenhuma, A gente não pode publicar isso daqui. Só que aí existem outras forças, né? Existe a força da necessidade de audiência, os sites precisam se pagar, os anúncios precisam aparecer. Então, tem toda uma questão de negócios aí que exerce muita influência também, né? Não é só uma questão, a gente não está falando só de uma questão de ética e de apuração aqui, né? Existem muitas outras coisas que estão envolvidas, né? No dia a dia de um jornalista, principalmente um jornalista de games, que é um setor que sofre bastante com um monte de coisas aí. Exatamente. Mas se a gente entrar no nosso próximo ponto, o Ademir, ele está meio chateado, ele está até com sono. Ele falou, ó, um anúncio amanhã já estaria de bom tamanho, foquem nessa possibilidade. Nós já vamos falar sobre isso, tá? A gente já vai falar sobre o State of Play, as possibilidades do State of Play. A gente vai entrar no rumor do Resident Evil Zero, do Resident Evil Code Verônica Remake, tá? Mas eu acho que é importante... Porque, assim, se for pra eu só pegar e ficar replicando o rumor aqui, tem um monte de site e tem um monte de canal que já faz isso, inclusive chamando de vazamento. Eu não sou assim, sabe? E eu também, eu acho que já que a gente falou já de cansaço, eu vou falar do meu cansaço também. Cara, é, assim, eu me dei até o final desse ano pra voltar a ter ânimo pro Database, porque senão eu vou fazer outra coisa na minha vida. Tipo assim, eu já faço outras coisas, só que o Database ainda é o plano A. Se não melhorar esse ânimo, ele vai virar um plano B, um plano C, um plano D e outras coisas vão ser meu foco, sabe? Então, assim, se for pra fazer igual todo mundo, eu prefiro fechar isso aqui. Então, assim, que deixe isso bem claro pra vocês, tá? Se for pra ser igual aos outros e ficar botando um monte de clickbait, falando que é um vazamento absurdo, meu Deus do céu, a Capcom tirou um monte de jogo do cu dela, tem um monte de site já fazendo isso. E a gente tá aqui falando justamente sobre a responsabilidade de informação. Se você não quer saber sobre isso, se às vezes o papo é chato, eu não posso fazer nada. Mas é o meu canal aqui, é a minha casa, e na minha casa, no meu canal, é falar do que eu acho que deve ser falado. Eu não vou pegar e copiar a minha casa, ficar copiando a pintura da casa dos outros. Porque eu já fiz muito isso, e hoje eu não faço mais. Isso nem vale a pena, do ponto de vista de conteúdo, nem vale a pena você ter uma mímica de uma outra coisa. Você tem que ser autêntico no seu conteúdo. Sabe o que me irrita? Me irrita que as pessoas querem que um canal seja igual ao outro canal. Se você quer conteúdo do outro canal, vai no outro canal, não aqui, sabe? E outra? Cara, eu não tô aqui pra falar o que você quer ouvir, eu tô aqui pra falar o que eu acho. E nem sempre as pessoas vão falar o que você quer ouvir. Nem sempre as pessoas vão chegar na sua cara e só vão responder o que você quer ouvir. E é isso, esse aqui é o meu canal, e no meu canal eu falo o que eu acho que é importante. É isso, sabe? Pra mim, já deu, cara. Meu, são 10 anos só de canal. Só de canal. Sabe? Se tem uma coisa que eu não ligo mais, e sinceramente eu ando bem cansada em relação a isso, é Ai, mas será que as pessoas vão gostar do que eu vou falar? Ai, o que será que as pessoas vão achar do que eu vou falar? Eu tô cagando porque as pessoas vão achar do que eu vou falar. Ai, nossa, ela foi lá e destruiu o nosso sonho. Paciência, eu não tô aqui pra alimentar o sonho de ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade. Não deixo as pessoas se animarem com as coisas, não deixo ninguém sonhar. É isso. É cansaço, é cansaço que chama, sabe? Só antes da gente continuar e entrar no próximo tópico aqui, é só agradecer. Tem um monte de besteira da galera mandando aqui, ó. Teve o... Alisson mandou, Moni, pelos rumores, o Zero Remake será com a mesma equipe do 3 Remake. Podemos esperar 3 e esgoto Neste Zero. Vamos falar sobre isso. Obrigada, Alisson. Jonathan, boa noite, dinheiro. Boa noite, moço. Hoje é mais um dia do galo oferecer café para o outro. Fofoca, aceito. O Peitiolas da Ivy, queremos o Remake de Parasite Eve, Dino Crisis, Resident Evil 3, Clock Tower Edition, Remake também. Jefferson Caminhões, Bons Tempos, Risos. O Dusk do Gole mandou um real, mas não mandou mensagem. Monique Subachi. É, Dusk do Gole. O Abacaxi mandou, aguarde o processo, que é o Insider da Nintendo. Ah, o Abacaxi, é o Insider, o Insider da Nintendo que ficou, as pessoas ficaram um mês falando que ia ter Direct por causa dele. Foi tu mesmo, né? O Henrique Villegas, só vou realmente acreditar que na Capcom anunciar, porque o rumor sempre fiquei com o pé atrás. E a Capcom mandou, ó, quero destacar três pontos. Um, dois, três pontos. Isso aí é a Pri Pri. Eu achei. Essa é a Pri Pri que fica mandando palhaçada. Olha, ela mandou aqui, ó, melhor do mundo! Valeu, Pri! Isso é algo que a Capcom faria, né? Capcom confirma que está confirmado. Isso é algo que eu veria a Capcom fazendo. Exatamente. Mas é isso, sabe, gente? Eu não tô aqui pra ficar copiando e falando o mesmo conteúdo que todo o YouTube e toda a internet tá falando. Porque, inclusive, vocês já sabem do meu cansaço também, da origem dele também. Que foi aquela vez em que eu trouxe informações reais. Não foi nem... Cara, eu não fui lá invadir a Netflix e peguei aquela informação sobre a série da Netflix. Eu fui falar com o assessor de imprensa, que geralmente tem que ter autorização pra passar aquilo pra frente. E eu fui desmentida por um veículo grande, que preferia ficar replicando o rumor, em vez de checar com a Netflix. Eles têm contato da Netflix. Eu não tinha. Eu fui atrás de pessoas que pudessem me passar o contato da assessoria de imprensa da Netflix. E aí eu consegui a informação e eles ainda foram me desmentir. Chegar lá e falar assim... Ó, a gente tá aqui replicando o rumor o tempo inteiro. Aí passou uma pessoa na nossa frente que não fez o que a gente deveria ter feito. É verdade isso? Aí eles viram que fizeram merda. E aí sim, eles falaram... Não, não, ó. Pode desmentir. E aí pra isso eles têm culhão? Pra desmentir? Pra postar rumor. Não checar. E depois desmentir pra ficar de boa com a Netflix? E sair na frente como aqueles que desmentiram? E não é pra tá cansada? Não é pra tá de saco cheio de rumor? Pelo amor de Deus, sabe? Então assim... E eu não sou formada em jornalismo, tá? Mas eu fiz o que muitos jornalistas deviam ter feito. Desculpa, Dema. Pode falar. Isso é uma decisão que ela é... É uma decisão de... Isso é uma decisão editorial. Eu mesmo já... Já passei por isso. A cultura dos insiders, essa porcaria dessa cultura de insiders que rola hoje, é uma coisa que vem aí... Tem os seus três, quatro anos, talvez. Começou aí... Antes da pandemia, durante a pandemia, enfim. Mas eu já... Por exemplo, o tempo que eu passei no review, a gente não publicava rumor. E nem era uma questão de... Ah, precisamos ficar de boa. Precisamos não sei o que. Não, a gente só... Não via... O tempo que eu ia perder, ou gastar, melhor dizendo, apurando um rumor, fazendo uma checagem, correndo atrás, a gente preferia gastar com outras... com outras coisas, sabe? Já no Resident Evil Sack, eu já tinha uma postura um pouco diferente com relação a isso. Eu não publicava o rumor sem que eu apurasse, sem que eu tentasse. E isso, às vezes, poderia levar dias, porque é um processo que é trabalho, dá trabalho. Você fazer apuração dá trabalho. Então, às vezes, acontecia isso que você acabou de relatar. Ah, assim, o... O Dusk fala um negócio agora, 8h45, nove horas tem gente já no teu Twitter pedindo cadê o vídeo, sabe? E os veículos não tem mais tempo de checar, porque tem que ser aquela coisa imediata. Você viu primeiro aqui a notícia em português. Exatamente. Você viu primeiro aqui o vídeo. O primeiro vídeo que sai é aquele que tem visualização, sabe? E aí, a galera espera que todo mundo faça igual. Eu não tô aqui pra fazer igual mais, gente. Já fiz. Não faço mais. Exatamente. Se quiser, sim. Se não quiser, tá isso. É. Porque, por exemplo, vamos supor, a gente aqui no Brasil, a gente tem contato com a assessoria da Capcom aqui no Brasil. Se você manda uma mensagem, se você tenta um contato com a Capcom lá de fora, eles vão te encaminhar para o Brasil, porque tem uma representação local e ela tá aqui pra isso. São nove horas da noite. Se posta um negócio agora, amanhã é feriado, sabe? O representante, possivelmente, só vai ver isso na sexta-feira de manhã. E aí, ele vai ver isso e ele não vai te dar uma resposta na lata. Ele vai ver isso e ele vai passar pra Capcom. Ó, o jornalista aqui, o Demartini, me passou isso daqui, que é um retorno. Ele vai passar pra Capcom. A Capcom pode não retornar pra ele, porque ela tá ocupada com outras coisas. Ou a Capcom pode retornar pra ele quatro dias depois, sabe? Com uma resposta que normalmente é não vamos comentar isso, sabe? E essa é uma coisa que leva tempo e que não combina muito com aquilo que eu falei antes, a questão da audiência, a questão da publicidade. Porque se você tá aqui no Resident Evil Database e aí a pessoa já leu no IGN, e aí ela não vai ler de novo, sabe? Então você precisa ser muito rápido. E essa é uma necessidade do jornalismo online também. Faz parte do jogo. Mas você entende que tem um duelo de forças, uma truncagem, que é complicado de resolver aí, né? Dentro disso. No Resident Evil Sack, eu assumi, assim como, por exemplo, você aqui assume a postura de não publicar todos os rumores do Dusk, ou não falar de todos eles, ou falar com calma, falar uma vez por semana, né? Falar nas lives só, enfim. Eu no Resident Evil Sack, eu já tinha uma outra postura. Eu não publicava nada que eu não conseguisse apurar. E apurar não era só entrar em contato com a Capcom, né? Eu não vou dar uma de Insider aqui. Mas nós que somos jornalistas, temos fontes. Às vezes, nem sempre. Mas às vezes a gente tem. Então você busca as fontes, você conversa com as pessoas, você pode tentar falar até com o próprio Insider, para saber de onde veio essa informação, se ele compartilha, o que mais que ele tem para dizer, para corroborar aquilo que ele está dizendo ali. E quando eu não conseguia chegar a lugar algum, algumas vezes eu consegui informações de que o rumor era falso, algumas vezes eu corroborei o rumor, mas quando eu não chegava a lugar nenhum, que era a maioria delas, eu publicava falando, olha gente, o rumor é esse aqui, é o fulano que está falando, ele tem esse histórico XYZ, e eu acho, eu só publicava quando eu achava que o rumor tinha alguma validade que fosse. Se fosse um rumor furado, igual o do abacaxi, eu nem perdia meu tempo tentando apurar, sabe? Porque tem umas coisas que a gente nota, assim, pega no ar, sabe? Eu nem perdia meu tempo. Mas quando eu via que tinha alguma validade, eu ia lá e corri atrás, e se eu achava, depois disso, que ainda tinha validade, eu ia lá e publicava, nem para falar assim, olha gente, tentei apurar e não consegui confirmação nenhuma, mas eu penso que esse rumor aqui tem uma validade por tal e tal motivo, então eu publiquei ele aqui, vamos aguardar, que é a coisa certa a se fazer. Isso aqui a gente está falando de 10 anos atrás, né? É outra época. Hoje a gente tem, assim, é pensado um tweet de alguém e aí vira uma reportagem, um tweet, sabe? E assim, as pessoas não veem problema nenhum, e eu acho que isso era um dos tópicos que você ia falar mais adiante, as pessoas não têm problema nenhum no mesmo Insider, voltar atrás e mudar o próprio rumor que ele lançou três vezes num período de duas semanas. Que, aliás, já disse, não sou assessora de imprensa de Insider. Cadê o vídeo sobre tal assunto? Quando der, a gente vai falar. Você sabe se às vezes eu não estou apurando com alguma outra pessoa? Se eu estou tentando chegar em algum lugar antes de eu passar esse negócio para vocês, é porque nem todo mundo faz isso. E está tudo bem, cada um leva a linha editorial do seu canal e do seu veículo como quiser. Mas essa é a minha postura. Eu tenho outras coisas também para fazer do que ficar toda hora esperando o Dusk Golem postar alguma coisa, ou seja lá quem for, sabe? Eu tenho outras coisas, eu tenho outros jobs para fazer também. Eu não vou ficar esperando, vou ficar ali, vai F5, vai Dusk Golem, eu preciso de gravar vídeo. Não sou assim. O meu canal não depende de Dusk Golem e de Insider para existir. E você é uma só, você tem que fazer escolhas com relação ao seu conteúdo. O que vale mais a pena você fazer naquele determinado momento? Como eu fiz na época do New Game Plus, a gente escrevia review, eu tinha equipe, a gente escrevia review, escrevia notícias, escrevia coisa para caralho. O tempo foi passando, não estava valendo a pena. O retorno que a gente estava tendo, fazendo uma determinada coisa, o tempo era melhor aproveitado fazendo outra, sabe? Então é assim que funciona. É um trabalho, um trabalho que lida com métrica, que lida com número, que lida com retorno. Se você achar que você fazer uma live de gameplay vale mais a pena do que fazer um vídeo falando de Dusk Golem uma vez por semana, vai lá e faz a live de gameplay, está tudo certo, é o teu conteúdo. Se você, mesmo que dê o retorno e você gostar mais de fazer a live de gameplay do que o vídeo do Senhor, vai lá e faz também, sabe? Está tudo certo. O conteúdo é teu, é tua cara, é você que molda isso. Por isso que eu sempre falo da questão da linha editorial e das escolhas. da mesma forma que eu fiz uma escolha de às vezes não publicar uma determinada coisa quando eu era editor ou quando eu trabalhava numa redação, é a escolha do outro cara publicar também. Só que toda escolha tem as suas renúncias, como dizia, cada escolha é uma renúncia, dizia o Chorão, e tem as suas responsabilidades e os seus ônus também. Na hora que você publica um rumor, um rumor que não tem substância, um rumor que, às vezes, até que você sabe que é furado, mas você publica porque você quer o clique, você assume também a responsabilidade de desinformar. Você assume a responsabilidade de publicar uma coisa que pode não ser verdade. e é aí que eu falo que a coisa vai se desdobrando, as coisas não param em si, e você assume essa responsabilidade e você pode se importar com ela ou não. E aí a escolha de não se importar com ela ou não também traz as suas próprias consequências, sabe? Então... E até, desculpa te interromper, mas tem uma questão também, gente. Eu não gosto de apenas replicar o rumor. Eu gosto de tentar entender qual é o padrão desse rumor, porque... Qual é o sentido dele? O que que tá dentro desse planejamento da Capcom, por exemplo, pra querer lançar cinco Resident Evil, sabe? Pra ter cinco jogos de Resident Evil em desenvolvimento, por exemplo. Então, eu gosto de entender isso e aí quando eu vou fazer um vídeo pra vocês, eu gosto de ir lá, eu gosto de separar isso, eu gosto de dar uma olhada nas coisas da empresa, tipo naqueles vazamentos de 2020, ver se tem alguma coisa ali. não de pegar, o rumor saiu 15 minutos depois, tá saindo um vídeo falando sobre, só replicando, ah, o fulano disse isso, isso e isso. E aí, gente, o que que vocês acham? Não, eu não gosto, não é minha linha editorial, sabe? Eu acho que é importante você tentar entender qual é o fundamento daquilo. Como assim? A Capcom tem cinco Resident Evil em desenvolvimento. Quais são esses cinco Resident Evil em desenvolvimento? Tem alguma coisa que eu posso pegar daqueles vazamentos de 2020 pra corroborar isso? Galera, faz? É uma forma de checar. É uma forma de você checar. É uma forma de checar, gente. Você pode, você pode checar um vazamento com base em outros vazamentos, inclusive. É uma forma de checar, gente. tem alguma coisa no seu para ver desenvolvimento, mas esses três dois ve nossos Eu sei, Tchau Tchau Obrigado.